Vamos agora acionar o Divino Rufino ao vivo aqui no Balanço Geral. A polícia prendeu agora há pouco um homem que teria roubado um motorista por aplicativo. O Divino tem aí as informações agora no Balanço Geral. Divino, conta aí. Oloares, 1h36. Acontece e você vê primeiro aqui na Record. Ocorrência em andamento neste momento aqui na Central Geral de Flagrantes. Estão aqui a vítima e também o bandido. A vítima, Oloares, é uma motorista por aplicativo que viveu momentos de tensão enquanto trabalhava. Esse homem se passou por passageiro e em um determinado momento anunciou o assalto e enforcou essa motorista por aplicativo com cinto de segurança. Vamos conversar com o Tenente Wesley dos Santos do 7º BPM que vai trazer pra gente o relato completo. Boa tarde, Tenente. Boa tarde. Então, como foi dito aí, né, esse indivíduo se passou por passageiro, né, inicialmente ele se passou por uma mulher. Quando a motorista chegou era ele. Ele entrou no veículo com destino ao Jardim Presidente. No caminho ele pediu pra parar em um posto de combustível na Vila Rosa. E no momento que a motorista parou, ele anunciou o roubo, simulando estar armado e pegou o cinto de segurança, passou em volta do pescoço dela e enforcou ela. E nesse momento disse a ela que era pra ela desligar o veículo e colocar a chave do veículo na boca dele. Ela temendo por sua vida, pelo momento de constrangimento, ela assim o fez. Desligou o veículo, pôs a chave na boca dele e saiu. Enquanto isso, ele tomou posse do veículo, saiu sentido rumo ignorado. Nesse momento, a informação que a gente tinha é que ele tinha ido sentido pro Jardim Presidente. E de posse dessas informações, imediatamente as equipes fizeram a varredura no local, intensificaram o patrulhamento e ali no Parque Santa Rita, as equipes conseguiram fazer o cerco e fazer a abordagem a esse veículo e prender esse infrator da lei, que havia acabado de roubar o veículo. Ele tentou, inclusive, fugir e o carro ficou um pouco danificado. Exatamente. No momento da abordagem, ele tentou fugir. Nesse momento que ele tentou fugir, ele perdeu o controle do veículo, bateu no meio fio, vindo a estourar um dos pneus dianteiros e também danificar o para-choque dianteiro do veículo. Um sujeito novo, né, Tenente, mas que já tinha a ficha suja. Sim, ele apesar de ser novo, 23 anos de idade, mas já foi preso outras vezes, foi preso por receptação e como usuário de drogas. Tenente, o chamado por esse carro de aplicativo foi feito na Vila Brasília, mas o assalto foi anunciado na Vila Rosa, é isso? Exatamente. No caminho da corrida. No caminho da corrida, o indivíduo pediu para que parasse em um posto de combustível e, nesse momento, deu a voz de assalto. Ele estava, de fato, armado porque ele disse para a motorista que estava? Ele disse que estava, mas, a princípio, ele só simulou e, na verdade, efetuou o roubo mesmo a partir das agressões, né, que ele usou o cinto de segurança para enforcar ela. Eu estava conversando com a motorista e ela disse que a ação da polícia foi muito rápida, né, que passou muita coisa ruim pela cabeça dela, mas agradecendo, então, a polícia militar, estou repassando para vocês, não sei se ela já fez isso pessoalmente, mas fique, então, o agradecimento, então, dessa motorista ao trabalho do sétimo BPM e de toda a polícia militar. Positivo. A polícia militar agradece o reconhecimento da população e se coloca à disposição para atender a população de bem. Só para o pessoal entender, o tenente, como é que funciona a partir de agora? O suspeito foi trazido aqui para a Central Geral de Flagrantes, ele acabou de passar por um procedimento ali dentro e agora está de volta para a viatura. Exatamente. Ele passou pela identificação, porque, como ele está sem documento, ele teve que fazer a identificação e agora vai ser feito o corpo de delito dele e, posteriormente, ele será autuado em flagrante de delito por roubo de veículo. Ele já tinha passagens por quais crimes? Crime de receptação e o crime de usuário de drogas, da lei contra drogas. Tenente Wesley dos Santos, do sétimo Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. Só um minutinho que o Aloares tem pergunta. Pode falar, Aloares. Há uma informação circulando de que esse rapaz que foi preso aí já seria a quarta vítima dele essa semana. O Aloares disse que está chegando ali informação para ele, de telespectadores, que esse sujeito que foi preso agora, ele já teria feito outras três vítimas somente nesta semana. A Polícia Militar tem alguma informação sobre isso? Não, não temos informação sobre isso, mas a recomendação é que essas vítimas que reconheçam esse indivíduo como autor de um crime que ele praticou, que desloquem aqui para a central de flagrantes e reforcem essa denúncia para que a Polícia Civil possa dar andamento nas investigações e responsabilizar ele por esses outros crimes também. Obrigado mais uma vez, Tenente. E Aloares, eu conversei agora há pouco com a vítima. Ela me contou que ela trabalha como motorista de aplicativos há três anos, que nunca tinha passado nada parecido e que, claro, ela está muito abalada, mas, ao mesmo tempo, muito agradecida à polícia e também a Deus. Ela disse que no momento ali que ele colocou o cinto no pescoço dela, enforcando ela, ela achou que fosse morrer, passou muita coisa pela cabeça dela, que o carro ficou um pouco estragado ali à parte da frente, como o Tenente relatou, ele acabou batendo, tentando fugir da polícia, mas que ela está agradecida pelo carro ter sido recuperado, agradecido por ela estar bem e não ter se ferido aí durante essa ação criminosa. E ela aproveitou, Aloares, para fazer um alerta que eu repasso aqui para os nossos telespectadores. Ela disse que ela foi buscar esse sujeito em um condomínio de luxo na Vila Brasília e que, quando ela foi recebê-lo, quando ele foi embarcar, então, nesse carro, ele estava acompanhado de uma mulher muito bem vestida, muito chique, e que ela entrou em contato com essa mulher, depois, pelo próprio aplicativo, relatando o que tinha acontecido e ela pediu perdão. Disse, olha, na verdade, ele me pediu ajuda, disse que precisava ir para casa e estava sem celular, não tinha o aplicativo, e eu simplesmente chamei para ele o aplicativo, perdão, peço desculpa, não era a minha intenção e tudo mais. E ela falou, olha, gente, não se faz isso para ninguém, você não chama um motorista por aplicativo para uma pessoa que você não conhece, até para pessoas que você conhece, é um serviço que cada um tem que ter o seu próprio aplicativo no seu celular, é de uso individual, você não deve chamar, então, o carro por aplicativo para terceiros, porque você pode acabar caindo numa situação como essa. Olá, Luares. Obrigado, Divino, olha aí a informação. Então, na verdade, ele pediu ajuda para essa moradora do condomínio, ela achando que estava fazendo um bem, acionou ali através do aplicativo dela, só que não faça isso se você não conhece quem é que está ali pedindo essa ajuda. Obrigado, Divino, parabéns aí à polícia. E aí E aí E aí